Boa noite pessoal, daqui é o Tegasinozinho do Saulo e desta vez estamos aqui para mais um desafio aqui na casa. Maltinha hoje temos aí, malta até Setúbal, hoje temos aí o Claudio, a Joana, o Inácio, a Joana, a Flávia, o Yuri, a Eduarda e o Marcelo. E o desafio hoje vai ser duas rondinhas em que nós vamos abrir aqui uma caixa. Quem tiver profit vai poder ir ao ping-pong contra mim e agora ouçam bem as regras. Vocês têm direito a perder uma vez no ping-pong um ponto contra mim e não vale nada. Cada ponto que eles me marquem, ou seja, cada vez que eles me ganhem num ping-pong, numa jogada, ganham 2€ e a qualquer momento vocês podem parar e dizer não quero mais e ficam com o dinheiro. Alguma dúvida? Não. Se eu vos marcar pontos vocês perdem, têm direito a uma falha. Vamos a isso. Portanto, malta, se virem aqui ao Keydrop, código promocional, já sabem, utilizar aí o código de SEQUI, dar 5% extra ao depositar e entrada nos nossos Kiboais, estão todas aí embaixo na descrição. Kiboais mensais, por isso aproveitem, não se esqueçam que Kiboais é só para quem utiliza o código de SEQUI aqui no Keydrop e agora vamos criar aí uma caixinha mesmo onde bem. A caixa que lamos hoje é a vice, 300€ e olha, podem começar quem quiser. Dá-lhe Marcelo, 300 paus, já sabem que é só quem tiver profit. 300 bolas, o Inácio queria muito ter profit, que eu sei, cara, porque ele joga bem ping-pong. Ora bem, tu já não jogas nesta Rwanda, Inácio, open again. Querias muito ter profit, não querias? Para fazer-te ganhar 50 paus. Olha, se calhar, 300€, será? Tanto pouco. Aí, tenho mais uma Rwanda a seguir. E cá vou eu. Claudio, sabes jogar ping-pong? Ai, tchis. Não sabes? Mas ganho. Não, não ganho. Perdes um ponto rápido, mas olha, 2x são 2x. Já, mas pode dizer que já não, esquece isso. Joana, vai lá tentar a torção, está lá, aquele sacou 199€. Ora, ninguém vai sacar mais de 300€. Se ninguém tiver profit, é um bocado mal, mano. E o cara vai sacar vai ser. Vai sacar mais 1500€. Joana, será mais de 300€? Pode ser. Tá. E 217€. Não, ninguém vai ter profit. Ninguém vai ter profit. Flávia, dá-lhe. Sabe jogar ping-pong? Mais ou menos. Olha, Flávia, tem profit. Quase de certeza. Quase de certeza. Exatamente. Nem não teve, 198€. Ninguém vai. Joana, dá-lhe. Olha, 2.000 paus. 2.000 paus agora. Passa. Estou a sentir-me, estou a sentir. 2.000. Não estou a sentir a ninguém até profit. É, também acho que não. Vai jogar sozinho. Olha, eu acho que não vai ter, mano. Não teve. É horrível, pede o tempo todo. Vem, falta o Yuri e o Eduardo só. É estranho, ninguém teve. Será? O Yuri até joga fixe, ping-pong, que eu sei. Não, joga fixe. O mano, eu não acho que ninguém vai ter profit, mano. Não teve. Não, está bem. Olha, não teve, Eduardo. És a última. É que é contra a ti. É sério. Não, vamos ter que ir uma segunda jabra de gazão. E também não é, mano. Que aí eu vou mudar de caixa, esquece. Claro. 2.000 paus. Bem, malta, olha. Ninguém sacou. Vamos passar para a caixa já a macho. Que isto aqui não está a dar profit nenhum. Sendo assim, vamos para a caixa mais agressiva. Eu não queria, mas pronto. Vamos para a lore. Maltinha, força. 500 paus. Bora, mas aqui tem skins mesmo a macho. Caramba, a macho cresceu. 500 paus não mexeira. 491, quase. Bora, se não houver profit, joga o que tem mais valor. 491, não te esqueças. Se não houver profit. Olha, se estiver em bom estado, tens profit. É profit. Joana, vai lá, joga-lhe. 500 tempo profit. 500, olha, pronto. Está bem. 1 cêntimo profit, mano. Pode ser, pode ser. 1 cêntimo profit. O áudio tempo profit, por isso para já é o único. Joana, velho. 1 cêntimo profit. Eu não sei como é que sacaste 500 centírios, mas está-se bem. Gaste 1 cêntimo profit. Não, Joana, lamento. Flávia. Vamos embora, Flávia. Eu acho que agora vai dar profit. Agora vai. Hum, não. Vinha que está em bom estado e está toda descascada. Muito bem. Eduardo, Yuri. Já foste, Joana? Não, então vai, Joana. É claro. A cena é que eu sei que o Inácio queria total jogar, não. Porque eu sei que ele joga bem. Também não, dependia do estado, mas acho que não. Yuri, Eduardo. Que é, vou ser só eu? Vai ser só tu por 1 cêntimo. Por 1 cêntimo. Fácil. Olha, ia ser o melhor cêntimo da vida dele. Imagina que ele ganhou 10 euros. Já viste o profit? 1 cêntimo. 328 e agora foi o último igual, lá. Ia ser mais, ia ser mais 10 mil por cento do profit. O primeiro era o que era o melhor do horto. O melhor do horto era lindo. Também não, também não. Meu Deus. Está mal hoje, Flávia. Está de 166. Falta, vamos lá jogar com o Cláudio. Faltinha, vamos lá então. Já sabes, queres servir? Posso servir, não te esqueças direito, é uma falha. Cada ponto são 2 euros. Uma falha já. Uma falha já foi. É para ser rápido que eu estou lá esperando. Sabes, cara? Não. Falta, mãe, com o Vila. Vamos embora. Let's go! Pessoal, vamos para a segunda ronda. Eu agora vou dar a chance de três pessoas irem jogar. Por isso, os três conseguimos maior valor vão jogar. Abre, Marcelo. Eu vou apontar aqui os valores. Marcelo. Marcelo sacou 406, ok, provável. Siga, próximo. Dália, Joana, Flávio. Flávio, eu estou sinceramente, acho que nem vale a pena. O quê? Que agora eu já sei como é que se joga. Ele serviu, fez logo, para ver logo a ação. Olha, se estávamos bem do carácter, o hotel andou a bola e a bola. 291, ok. Joana, vai lá. Sabe os gajos lá na ping-pong? Não. Não? Então é tipo Cláudio. Olha, acho que vais ter próprio, por acaso. Não, 374. 374, próximo Inácio. Grande Inácio. Inácio, ontem chegámos três melhores. Sabias ali dar uma de ping-pong. Acho que não. É a mesma coisa que eu. Não me parece. Olha, se calhar, se calhar, 406, se calhar. Para o Jain, não estás. Joana, vai lá. É, canta a campanha. Eu vou mostrar o que ele fica com o pequeno. 500? Se vieram mostrar 500, não. 455, ok. Bora, vamos lá então. Flávia, dá-lhe. O Joana está com 455. Sim, sim senhora. Flávia. Nossa, louva-se. Está cheiro. Vamos cheiro. Ui, 674, Jesus. Vem, Eduarda, dá-lhe. Jesus. 654, mano. Ui. Calma, se ferem bom, não está. Não, não está. 274. E por último, é o Yuri. Eduarda, abre aqui pelo Yuri. Yuri está, camera man. Obrigado, Yuri. Não está a valer para ele, não mesmo. E para o Yuri, caramba, it's like, laminates. Vamos cheiro, Yuri. Não parece, 461. Por isso, Flávia, 694. Joana, 455. Yuri, 461. Bora lá fora. Joana, queres começar ou queres que eu te mexe? Quero começar. Já sabe, cada ponto de hoje eu estou direto a uma falha para desmontar o dinheiro quando quiseres. Uma falha e tive sorte que ela botou ali mesmo no cantinho. Vai. Pessoal, está feito. Eu vou botar outra chance, olha lá, siga, olha lá. Está a valer de zero. Mais uma chance, siga. Uma falha, vai e tens outra, siga. Uma falha, vai e tens outra, siga. Agora, olha, um ponto, tens... Não, tens dois giros e uma chance. Tens quatro eros, podes levantar ou continuar. Quatro eros. Vamos, seis giros. Vamos lá, Yuri, senhores. Dez paus para casa, será? Dez. Estou primeiro. Bora. Caralho, vai ser pedido. Dois giros. Boa, desvola os motelos para ali. Primeiro a falha, tens dois paus. Agora sigo eu. Vai levantar-te antigo, siga, está a valer de zero. Bora. Dois giros. Primeira falha. Quatro eros. Seis giros. Queres levantar ou continuar? Seis giros. Oito eros. Dez paus. Não queres levantar, Yuri? Doze paus, podes. Sério, esta assim sirvo eu. Doze paus. E aí, que cabra, Marte Bicho. Inácio, vamos fazer a uma. Vamos jogar. Eu deixo, vamos embora. Vale na mesma dois giros, tens direito a uma chance. Agora. Pronto, a falha já está. Já está a ceder à pressão. Dois giros. Estou a subir ou estou a sentir? Pronto, faz, é o que me fizer. Pronto, foi este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, até logo aqui. Fui.